Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 31 de janeiro, 5 propósitos do sofrimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Romanos 8, 28. Raramente nós conhecemos as micro-razões de nosso sofrimento, mas a Bíblia nos dá macro-razões que sustentam a fé. É bom termos uma maneira de nos lembrar de algumas delas para que, quando de repente formos afligidos ou tenhamos a chance de auxiliar outros em sua aflição, possamos lembrar de algumas das verdades que Deus nos deu para nos ajudar a não perdermos a esperança. Aqui está uma maneira de lembrar. Cinco palavras, ou se ajudar, escolha três e tente lembrá-las. Os macro-propósitos de Deus em nossos sofrimentos incluem Arrependimento. O sofrimento é um chamado para que nós e outros deixemos de valorizar qualquer coisa na terra acima de Deus. Lucas 13, 4 e 5 diz Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lhe afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Confiança O sofrimento é um chamado para confiar em Deus e não nos suportes que sustentam a vida do mundo. Segundo Coríntios 1, 8 e 9 diz Justiça Galardão Galardão Segundo Coríntios 4, 17 diz Lembrança Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br E aí É